Eu, Goten Kurama, vou entrar pra escola das bijus, não quero nem saber Uou, yeah, breakdance do like aqui Bom, vamo que vamo então, porque, bom, se aqui é a escola das bijus É, vão ter bijus, e eu já tô vendo duas Peraí, é impressão? Minha ou tem dois? Isobu? Ai, ai, é pior biju de todas Com licença, com licença Caraca, tem muita gente na escola Eu tô embaixo de um Isobu Tá, cadê a galera? Eita, Sasuke É, parece que a escola não é só das bijus, não, mas tem muita gente aqui Sakura Tenten Ai, meu Deus, Goten Ten é real Ai, meu Deus do céu Oi, Tenten, tudo bem? Então, eu... Parece que ela não tá muito ligando pra mim, né, Tenten? Tudo bem, Tenten? Ai, ela me deu um oi Tenten, obrigado Espera um pouco Quem é você? E aí? E aí, cara, você é o Son Goku? Eu sou o Son Goku, é isso mesmo E atrás de você tá minha mãe Sua mãe? Kurama? Oi, Kurama Você é Kurama? Você tá achando que você é quem? Ah, quem? Você tá falando mal? Não se intervete não, Matata Não se intervete Calma aí, Shukaku Você tá falando mal da Kurama, Shukaku? Tá falando mal da Kurama aí na minha frente? Ela tá discutindo comigo, entendeu? Falando que eu sou fraco e eu não sou assim Como é que é, Kurama? Você tem só uma cauda, cara Você é fraco Ah, ficou triste, cara Não, Shukaku, fica suave, cara Brincadeira, brincadeira Peraí, quem que é essa menina aqui? Eu vi uma voz bonita Hum, Matatabi Tudo bem? Mas você é bonita, hein? Ah, mano, eu sei disso Quando a pessoa é bonita e a minha frente é só porrada Ai, meu Deus Eita, explorando Respeita a Kurama nesse bagulho, galera Peraí, galera, deixa eu falar com vocês Eu sou a... Eu na escola aqui sou novo, beleza? Já chega, eu destruo tudo Mas aí que tá, que biju que não destrói tudo Depois a diretora Diretora é o 10 caudas? É Ah, até parece que ele me venceria Eu tenho 9 caudas E outra coisa Se liga nesse poder que eu desenvolvi É verdade Mas se juntar eu e o Shukaku fica 10 também Tá vendo? Eu sou útil Você é útil mesmo, Shukaku Eu confio em você Agora, pessoal, eu queria fazer uma pergunta pra vocês Já que aqui é uma escola de bijus Tem o Son Goku Tem a Matatabi Tem o Shukaku Onde a gente pode treinar Pra me mostrar meus verdadeiros poderes pra vocês, hein? Pô, tá pego Também tem uma dessa aí, ó Ele também tem, copião Ah, não copiei nada não, parço Aonde? Eu vou me seguir, velho Aqui, ó Aqui, ó Não, essa Matatabi aí tá se achando Aqui, ó Ah Então, peraí, peraí Antes de ir pra lá Vem cá que eu tenho certeza Que aqui também tem um lugar pra gente treinar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que eu tenho certeza que aqui Que aqui na academia Eita, pego O Shomei tá aqui Opa, besourão Como é que tá, besourão? Opa Galera, se eu pisar nele Ele ia ficar muito bravo Porque eu não gosto muito de barata, sabe? Ai, meu Deus do céu Ó, Leizão, tá arrumando briga aí, cara? Pô, tudo de boa aqui aí, Shomeizão Ah, ixa lá Eita, pega Ô, Matatabi é seu irmão Mas ele tá aqui também Rapaz Não, não, não Não, o que? Ele Ele veio pegar uns documentos aqui na escola Ele? Peraí, é seu pai? Não, meu irmão Não, meu Deus Cada uma Ah, mas quer saber? Eu posso tirar um x1 com o Shukaku? Eu quero O que é isso? Cadê o Shukaku? Aqui, ó Você quer ver? A nova roupa Peraí, o Shukaku é um Jinchurik Ou é o Shukaku mesmo? É o Shukaku mesmo Tá bom, mas já É, era uma fantasia Ó, o Shukaku Aqui, ó A Tenten tá aqui, Fih Porque a Tenten é minha namorada Ela veio assistir a batalha Meu Deus Manda, Matatabi Matou a Tenten na minha frente Eita, pega Você tá brabo Eu tô brabo, ué Ah, Tenten aqui, ó Não, relaxa Tem outra aqui Ah, era Meu Deus Vocês estão me deixando com raiva Agora eu quero luta Opa Eu ativei meu manto De quatro caudas Pra uma luta Vem cá Vem cá Quem vai lutar comigo agora? Eu quero lutar contra você mesmo Contra você mesmo Ô, Guilky O Sorrisão voltou Ô, Guilky Vem X1 aqui, vem É, eu sou o Goku, mano Ah, você é o Son Goku É porque os dois são fracos Perto de mim, beleza? Oi, alá, velho Não vale espadinha? É, vale Lógico que vale Ah, você tá de modo chacra, seu folgado Ah, então beleza Não, você tá pedindo Ô, ô, para de embater aí Você quer roubar? Você tá de modo chacra Vai ter que ter uma luta de modo chacra, beleza? Tá pega Calma lá Na Kurama? Eu sou o Kurama Ô, calma lá Aposta pra mim aí Ô, Son Goku Fica quieto aí, rapidão Eu sou o Kurama, tá bom? É, eu sou o Kurama Não, você falou a Kurama A Kurama é minha mãe Eu sou o Kurama Aposto sem Eu sou o Kurama Tá, eu aposto sem no Son Goku Tá apostando no Son Goku aí, ô, tiozão? Pelo amor de Deus, viu? Tá bom, vamos começar essa luta aí, ô Ô, Son Goku Vamos começar essa luta aí, beleza? Vem cá Então vem, então vem Pode vir, cara Já votaram em mim É porque eu vou ganhar Tô com medo Toma Quem votou em mim? Cadê? Cadê? Pode dar os cem reais pra ela aí, ô, seu vacilão Matatabi aí, ô Ô, 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 ô Matatabi Tá vendo aquela tocha ali, ó? Olha ali Caraca, é mesmo, né? Ih, ah, fugiu Vou correr atrás Quero saber Ai Tá bom, mas eu vou desativar esse modo chakra Ô, Matatabi Se você também é tão, tão boazona Por que você não viu que tá comigo? Pô, foi mal, velho Perdi a luta aí, mano Tá apostando em mim, mano Ah Já vai embora Comigo é assim Ih, Matatabi, bom x1 Ai, tá me batendo já Ah, então vem, então Vai, Matatabi Ih, tá atrás de novo, Matatabi Boa, Kurama Boa Ah, é? Agora é boa, Kurama, né, ô, Xucacão Mas quer saber? E quem disse que eu não apostei em você, entendeu? Agora, eu quero que venham os três contra mim, hein Vocês estão prontos? Os três? É só puxar É só puxar Ô, tô me achando nada, filho Aqui é Kurama, filho Nove caudas na veia Peraí, são uma cauda, mais duas, mais quantos? Mais cinco Quatro, mais quatro São sete caudas no total É, amigo Ô, vocês não chegaram nem na metade Não, vocês chegaram na metade, sim Tô precisando de uma roda de matemática aqui Mas tá bom, então vamos Vocês querem lutar mesmo? Bora Então vem, então vem, então vem Já começa assim, já Comigo é assim, cara Comigo é assim Ó, vou até pegar meus outros juts aqui, ó Vai Tá todo mundo zonz aí? Não Ih, não funcionou não, juts sete Falhou Falhou na aula, hein Falhou Reprovou na aula Que isso? Opa Ah, não Você tá brincando aqui Como é? Não, não, não Agora eu fiquei bravo Vem cá Eu vou usar até meu O Luão faz a força Eu vou usar até meu teletransporte Pra chegar aí, ó Quer ver, ó Quer ver, ó Cheguei Kurama chegou bravo aqui, ó Ó como que a Kurama chegou, gente Ó como que a Kurama chegou Meu olho Ai, por que que você não tomou o dano? Que isso, velho Que isso? Banchotem Kurama de Rinnegan Toma Toma aqui também Vem cá, ó Toma também Ele não aguenta Toma Derrotei os três É difícil Kurama A mais poderosa Do mundo Beleza? Não Agora, galera A Rinata Vem até me aplaudir Aqui, né, Rinata? Saga e bugi no justo Deu certo Não, isso aí é substituição Mano tatado Que que é isso? Mas não fui eu Ih 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 Eita Perfei esse cara aqui É só alguém junto É Cara, vocês estão me deixando com tanta raiva Que eu vou ter que usar meu poder completo, né? Sério isso Toma Ó, ó Ó aqui, vem cá Vem ver, Matatabi Você vai ver que eu tô Agora eu sou o bonitão do Zóio de Cebola Tá muito de roupa, mano Tá muito de roupa, vai ser Caraca Matatabi Você ficou bem mais bonita, viu? Vou falar a verdade Sim Cabelo preso, né? Cabelo tá preso Agora Ai, quer saber Eu tô achando que agora sim Ela vai ter um encontro com o Gyuki Agora sim ela vai conseguir, né? Sim Ela tava parecendo um Hot Wheels quebrado É, antiga Vocês nem sabem o quê? Ê, Chukacão Tá ganhando o coração das meninas, hein? Sim, ela tava parecendo um Hot Wheels quebrado Agora tá parecendo Ixi Levou um fora, hein, Matatabi Uma rampa de Hot Wheels quebrado Piorou Parecendo uma rampa de Hot Wheels quebrado Foi foda Ah, mas Tem um castelinho de areia aí, né? Ô, louco Chukacão Vai deixar? Ela te chama de castelo? Ai, ai Olha meu rabão, ó Tá bom Meu poder é tão grande que eu vou eliminar o Chukacão agora Eita, pega Galera, nunca deu um fora Nunca deu um fora na Matatabi Fica meio exaltada Corre daqui Corre daqui Você tá doido? Sou um Goku Bora comer um lámini longe dessa menina Vambora Eu pago Vamos embora Eu aceito Eu aceito